Platina! Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire Bom galera, hoje eu vou conversar um pouco com vocês aí a respeito desses hackers Cara, meu Deus do céu, é igual peste, cara, tá infestado nesse jogo desgraçado Bom galera, a temporada passada eu adicionei um hacker E eu não excluí da minha lista de amigos Eu adicionei ele, deixei ele pra mim ver quanto tempo ele demoraria pra ser banido Ele foi banido ontem Ontem, se não me engano, às 6 horas da tarde mais ou menos que ele foi banido Que eu olhei no perfil dele lá Tinha sido banido Bom galera, então ele demorou, se não me engano Foi 64 dias Então ele demorou 2 meses e 4 dias, galera, pra ser banido Demorou muito, demorou Mas foi banido, cara, foi Então quem estiver usando hacker, pode ter certeza Vai demorar pra você ser banido Mas você vai ser banido, cara Você vai perder sua conta Ontem eu caí com um hacker Que me matou na partida Ele tava ao level 71, cara Vocês fazem ideia do que é isso, galera O cara jogava há quase 2 anos, cara O cara jogava há mais de 1 ano na conta dele e usou hacker Perdeu a conta Entendeu? O cara leva 71, meu Deus Como é que usa hacker na conta e leva 71, cara? Pelo amor de Deus, cara Você vai demorar pra ser banido? Vai, cara Você vai ser banido Põe isso na sua cabeça Cedo ou tarde Você vai perder sua conta Galera, eu sei Eu até entendo um pouco De quem usa hacker Porque a pessoa desiste do jogo, cara Simplesmente a pessoa desiste Eu vou admitir uma coisa pra vocês aqui, galera Que... Não tinha falado pra ninguém ainda Esses dias atrás Eu procurei hacker na internet pra me instalar Pra vocês terem uma ideia Porque eu tinha desistido desse jogo Eu não aguentava, mas eu simplesmente desisti Não quero mais saber de Free Fire Eu vou desistir, acabou Vou instalar hack Vou... Na hora que banir Eu vou criar outra conta Vou usar hack de novo E vou ir até acabar com esse jogo Se dane Se a Garena não tá nem aí pra mim Eu também não tô nem aí pra Garena Acabou Eu sério mesmo, galera Eu juro pra vocês Eu pensei em usar hack Eu cheguei a procurar na internet O hack pra me usar Pra me instalar Só que eu não instalei Porque eu tinha desistido do jogo, galera Tinha desistido mesmo Só que eu não instalei Eu ainda... Eu pensei direito, cara E se você pensar bem Não compensa Não compensa Se você for pensar bem, cara Olha essa fúria Tá aí na partida Tamo junto é nóis Agorinha nós mata o C Seu bosta É... Bom, galera Nessa hora que o caveiro falou Que ia sair na casa dele Aí ele... Eu enchi a venda dele Que o gás tava chegando E vou deixar uma mina também Aqui pra cuidar dele Só pra ter uma certezinha aqui, né E vou deixar o carro azul também Acho que tem no morro Que eu vi ali Vou deixar aqui pra ele Aí eu vou pra C Só usar o upador aqui Então, galera Eu quero também aproveitar E fazer um OS Fúria Matou de novo As 5 fúrias, sei lá É... Fazer uma apelação, galera Pra quem não usou o hack ainda Pra quem já usou Cara, eu quero que você se dane Quando você perder sua conta Eu vou dar risada Eu vou contar piada da sua cara Porque você é um idiota Mas quem tiver pensando em usar, galera Tô falando pra quem não usou ainda, tá Quem ainda não usou Que desistiu do jogo Tá pensando em usar Eu não aguento mais Vou usar hack Eu não aguento mais É bug do cap É bug da WM É bug do colete 4 É bug do lance É bug da granada É bug não sei do que Cara Não desiste, galera Pensa um pouco mais direito Dá mais uma chance, galera Não destrói tudo Pensa direito Foi aqui Nesse jogo Que você conheceu Os seus amigos Que você conheceu Pessoas legais, cara Pessoas que moram Às vezes aí Tipo do outro lado Do país, entende? E você fez amizade com a pessoa Pessoa que você nunca sonhava Que faria amizade E você fez Conheceu pessoas legais Pessoas novas Pessoas engraçadas, cara Esse caveiro mesmo, por exemplo Aqui, ó Conhecido no jogo, cara Ele mora lá Se não me engano Em Pernambuco Ele mora do outro lado Do país pra mim Eu cheguei Eu cortei a Eu chegando aqui Em Bimazaga É porque não tinha Ninguém pra lá No gás E eu peguei a plataforma Deixa eu cair aqui perto Já também Opa Já é isso Que eu tenho um platino ali Eu tenho que fazer amizade Com esse platino Porque eu não vou ruxar nele Ele tem cara de ser bom Ele tava me esperando E eu tava esperando ele Ele já tava me vendo Eu não tinha visto ele ainda não Tava só esperando eu passar Pra ele me rebentar Minha cabeça Desgramado E eu não vou fazer amizade Porque o colete 4 Tá bugado ainda né Essa partida foi antes Da atualização galera Então eu vou fazer amizade Pra ninguém chegar lá em cima Quando eu chegar lá em cima Eu mato ele Eu vou trair ele daí Fica olhando O que o Alpha vai fazer Respeito o Alpha Opa Aceitou a amizade Vem platino Amizade Amizade Oi 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 Eu sou o Butch Olha minha roupa de Butch Eu sou o Butch Vem Vem Vamos Vamos platino Vamos Amizade Não pega a arma não Se desgraçado Não pega a arma não Eu vou pegar a arma Primeiro que você Pega a arma Continua correndo Pra ele pensar Que você não vai matar Cadê ele Ai desgramado Achei você Joga o gelo Bem Acabou o gelo Agora ferrou Olha o capa Nossa Capo 84 Caramba Agora é a hora de matar Cadê ele Cadê você platino Ai carai Jogou a fogueirinha Ferrou Ferrou meu Deus Traiu o platino Vou morrer Quer ver só Quer ver a merda Caramba Corre Morre platino Toma Respeita Respeita o Alpha Respeita rapaz Que maneiro fazer amizade O que moço Toma vergonha Respeita platino Quer fazer amizade rapaz Tá uma vergonha Opa Já tem mais um Aduo aqui na frente Também Vamos rebentar a cabeça Desse também Cadê você platino Eu já sei que vocês Estão aqui Achei Já não tá me vendo Tá tirando o caveiro Lá o caveiro já chegou Também Vamos tentar puxar Um capô nele Aqui Libera dano Bem Não foi capa Mira aí Mete bala Caiu Deitou E agora vamos tentar Ruxar aqui Pra finalizar ele Opa Já finalizou O caveiro matou Outro ali Então tamo junto Eu vou ver O que tem nesse drop Aqui agora O que tiver aqui Eu vou jogar Se tiver a W Se tiver a Rambão Vou jogar com qualquer coisa Se tiver aqui É grosa Tudo É Opa Rambão É colete 4 Aí sim Respeito o alfa Agora Vai ter bala Então galera Voltando no assunto Lá É Quem tiver pensando Em desistir Desse jogo Não desiste não Dá mais uma chance Não desiste Não usa esse hack Entendeu Tá cheio de bug Tem bug do capa É bug da WM É bug de É de gelo Bug de lança É colete 4 bugado Aquela granada de luz Também que tá incomodando Muito né cara Que você joga Você fica meia hora Cego Até perturba o olho Da gente Estraga mesmo Incomoda muito Mina terrestre Também Você acha Quando é partido de mina Tem 700 minas Numa casa só É complicado Mas Galera Dá uma chance Eu acredito que a Garena Esteja tentando fazer alguma coisa O único problema Que eu acho da Garena É porque a Garena Não se pronuncia Olha esse bug do capa Galera Você tá muito Tá incomodando Já o jogo Isso tem que fazer Enquanto a Garena Não fizer nada Você tem que fazer Senão o outro vai fazer Em você Não adianta É Tem esse bug do capa Tem bug do colete 4 Bug da WM Que é a WM Pra quem não sabe Tá todo mundo jogando A WM é porque Porque a WM tá bugada Você não precisa mirar no cara Você pode mirar um metro longe Do cara em relação ao jogo A distância aqui Você pode mirar um metro longe Do cara E você acerta Por isso que tá todo mundo Jogando de WM E tá te acertando Às vezes o cara te acerta É até atrás de cover Porque tá bugada É Mas é isso galera Não desiste do jogo não A Garena Eu acredito que a Garena Esteja tentando fazer alguma coisa Só que o problema Da Garena Como eu tava falando antes O problema da Garena É porque ela não se pronuncia Ela não se pronuncia Em relação Ao que tá acontecendo no jogo A infestação de hack Bug do capo Que já tem há muito tempo Que tá incomodando isso Todo mundo tá falando O bug do capo Todo mundo tá falando A Garena não faz nada Opa Tô levando dano aqui A WM Vê se não a gente acha A munição dela Que não tá aqui Eu acredito que esteja No luto desses caras aqui Então como eu tava falando galera O pior problema da Garena É porque ela não se pronuncia É porque ela não se pronuncia Ela não se pronuncia Sobre o assunto O problema que tá acontecendo Então as pessoas Na maioria desiste do jogo E acaba instalando A desgrama do hack O cara caiu aqui Não vou poder ajudar galera Porque o gás tá chegando Já tem encosta ainda Os caras lá no morro Eu vou ter que ir O gás chegou Tem que chegar na safe Não vai ter jeito Não tem o que fazer aqui Infelizmente Agora é solo vs do Então galera A Garena não se pronuncia Não fala nada Em relação ao jogo O que tá acontecendo Se vai fazer alguma coisa Se não vai Se tem como fazer alguma coisa Ela não fala Pra gente ter paciência Pra que Alguma coisa Não se pronuncia Simplesmente É como se Não se importasse É o que dá pra entender A Garena te dá Entender isso Que ela não tá nem aí Pra você Mas eu acredito Que a Garena esteja Fazendo alguma coisa Só que ela não se pronuncia Esse é o pior problema Opa Olha lá Você viu galera Tirei no metro longe Do cara Acertei o cara Tipo a própria mira Puxou pro cara Vou tentar finalizar Uma aqui já Beleza Jogou mais gelo Tem que quebrar esse gelo Que gosta de tocar Rambão né Rambão é bruta Pra quebrar gelo Opa Caramba O cara roubou minha aqui Caramba Roubou minha aqui Olha Tô falando Mas vamos subir o morro Agora tem só um Só tem um gelo Opa Tá lá Achei você Toma Beleza Agora enquanto ele rila kit É a minha chance de correr Você pode ver também galera Que até o dano da arma Tá bugado O que foi Eu dei 4 tiros de 24 E 1 tiro de 150 Ou seja Ele o cara tá com 325 de vida 328 de vida Coisa que é impossível Todo mundo sabe disso Então É até isso Tá bugado Você pode ver Você ruxa no cara Você rebenta o cara No meio De bala Você sabe que o cara tá meia Você vai ruxar o cara Tá com a vida cheia Porque o dano da arma Tá bugado Então tá complicado Mas não é essa apelação Pra vocês aí Não desiste do jogo Tá galera E quero deixar um abraço Pra vocês aí Pra quem não usou hack Galera não desiste Pelo amor de Deus Não usa esse hack Dá mais uma chance Pra galera Só acredita Tentando fazer alguma coisa E quem não tiver inscrito No canal Ainda se inscreve Tamo junto Faço live na NimoTV Galera Play Alpha Na NimoTV Tamo junto Todo dia Às 8 horas Valeu Tchau Tchau